Oi, meu nome é o Rick, hoje eu vim falar sobre mudança de comportamento, que é uma coisa que vocês pais ou responsáveis ou até mesmo irmão mais velho tem que ficar atento. Eu vou falar quais são elas, as vezes é que a criança não consegue dormir, tem muitos pesadelos, ou pode ser que ela esteja muito irritada, ou ela pode começar a chorar do nada, ou também ela pode começar a comer mais do que ela comia, bem mais, uma quantidade absurda e uma quantidade bem pequena do que ela comia. Ela também pode, como eu já disse, eu vou explicar melhor aqui um pouco, começar a ficar irritada assim, irritada mesmo. Ela pode começar a falar um monte de palavrões, pingamentos e tudo mais, com expressões de raiva, vamos dizer, expressões assim, expressões de raiva. Essas são algum tipo de mudança de comportamento, são as principais. Ah, e ela também pode ir mal na escola, sem até reprovar de ano. Essas são algumas mudanças, são as principais. Então, você que é pai, ou irmão mais velho, fique atento às mudanças de comportamento do seu filho ou do seu irmãozinho mais novo. Por que eu, Eike? Por que tem que ficar atento às mudanças de comportamento? Ué, mudou? As vezes, ela pode ser, tá sendo abusada. Foi que eu esqueci de falar um negocinho, mas eu vou falar agora. Você pode ficar com medo de alguma pessoa. Ou seja, provavelmente, talvez, aquela pessoa que ela esteja com medo, que ela gostava e não gosta mais, tem medo dela, que ela esteja abusando a criança. Pode ser? Então, é isso. Pode ser que aquela pessoa lá esteja fazendo alguma coisa de mal pra ela. Não abusando, né? Talvez outras coisas. Ela esteja com medo daquela pessoa por isso. Ou por outros motivos. Fique atento às mudanças de comportamento. Por que? Se você não ficar, isso no futuro, talvez possa atrapalhar o futuro da criança. Pode ser que, lá quando ela foi adulta, ela não tem um futuro tão bom assim. Por quê? Porque talvez ela tenha reprovado de ano, não ter vontade de estudar. Por vários motivos. Então, você que é pai ou irmão mais velho, fique atento a essas mudanças de comportamento. Porque isso pode mudar a vida dela. Para pior. Se fosse para melhor, talvez é bom, né? Mas, é pra pior. Então, fique atento. Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Deixe um like. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL